Oi pessoal, vamos lá para mais um videozinho de bolo. Gente, esse fim de semana eu fiz três bolos, mas acabou que eu não gravei nenhum. E aí hoje, segunda-feira, recebi essa encomenda de um bolo para criança, que eu acho que é um bolo super difícil de fazer quando você faz bolo para criança, porque ela cria uma expectativa imensa, né? Mas vamos lá. O meu bolo de hoje é um bolo de bola, tá? É em formato de uma bola, mas a cliente não quis que eu arredondasse as bordas, tá? Então, eu fiz ele assim mesmo, ele é redondo, porém as bordas estão, né, com bico, né, com pontas. Ela quis ele branco e preto, a criança, né, quis branco e preto, e assim eu fiz. Gente, o chantilly preto é o sedalicorante, gente, é o sedalicorante com muito amor e carinho. E outra coisa muito importante, você tem que deixar o chantilly branco, vermelho, preto, descansar. Olha o meu cabelo aí, e olha que eu tava de turbante, hein, só que como eu não amarrei o cabelo por dentro do turbante, saiu um cachinho aí. Mas aí você tem que fazer o corante, colocar o corante no chantilly e descansar no mínimo duas horas, tá, gente? Que ele muda muito de cor. O corante vermelho muda de cor, o corante azul também eu já vi que muda de cor, e o preto também. Quando eu acabei de tingir ele, ele não tinha ficado 100% preto, ele tinha ficado meio cinza. Mas assim que eu comecei a confeitar, ele foi ficando muito, muito, muito preto. Tipo, agora tava no tom que eu queria. Quando eu comecei a confeitar, não. Quando eu peguei ele da geladeira que eu fui confeitar, ele já tava da cor que eu queria, bem pretão, tá? Então, é ter paciência pra você fazer o chantilly, esperar um pouco, pra depois você confeitar. Senão você pode errar o tom que você quer, tá? Isso é o que eu aprendi hoje com esse bolo. É, eu peguei um brinquedinho lá no início do vídeo, vocês viram que é esse brinquedinho verde aí, que é dos meninos aqui de casa, né, da Yasmin. Assim, eu lavei, esterilizei, passei em um álcool. Gente, não usa álcool em gel, usa álcool líquido mesmo, aquele que toca fogo em tudo. É esse que você vai usar pra esterilizar as coisas, esterilizar a bancada onde você tá trabalhando, esterilizar os objetos que você tá utilizando e também passar na sua mão antes de você começar a confeitar. É esse o álcool que você tem que usar. Álcool em gel, se você usar e você encostar na massa, alguma coisa assim, pode dar gosto, porque ele vem com, o álcool em gel, ele vem com um pouquinho de hidratante pras mãos, tá? Então, ele dá um pouquinho de gosto e também tem alguns que vêm com cheiro, tá? Aroma. Então, pode atrapalhar aí o que você tá fazendo. Então, tirando tudo isso que eu falei sobre esterilizar, que eu acho importante, tá? Esse bolo foi muito divertido de fazer, eu gostei muito de fazer esse bolo, gente, e eu fiquei apaixonada. A cliente ainda não me deu retorno, porque eu acabei de entregar ele agora, então ela não me deu retorno. Ele foi um bolo de 15 centímetros, parece imenso aí, né? Mas foi de 15 centímetros e ele pesou 1,4 kg sem a cobertura, tá? 1,460 kg, pra falar bem a verdade, 1,460 kg sem a cobertura. Eu devo que ele deve ter chegado aí, eu gastei mais uns 400 ml de chantilly, ele deve ter chegado aí a 1,7 kg fácil. Eu falei 1,7 kg? 1,460 kg, que ele pesou sem a cobertura. Então, é isso, pessoal, eu fui aí fazendo o biquinho, todo esse bolo. Esse biquinho não tem número, tá? É tipo pitanguinha, bem pequenininho, ele não tem número. E o meu chantilly hoje tava pra me dar uma raivinha, sabe? Eu tive que bater ele umas duas vezes. Aí, eu já estava fazendo chantilly verde. Eu coloquei chantilly líquido, ó, coloquei corante líquido verde e coloquei o amarelo. Depois, eu coloquei um pouquinho de corante verde em pó, tá? Pra mim, atingir a cor que eu queria. Esse corante verde, ele fica bem, ele fecha bem a cor, tá? Mas eu ainda queria um pouquinho mais fechado, tipo matinho mesmo. Então, eu coloquei um pouquinho mais de corante. E como eu tô vendo que as cores estão ficando um pouco mais escuras, eu deixei ficar um pouquinho mais claro do que eu queria, tá? Mas, logo que eu fui entregar já pra cliente, eu já vi que já tinha melhorado. Já tinha ficado mais escuro ainda. Aí, eu fiz o bico chuveirinho. Então, eu fiz toda a graminha. Aí, era pra mesmo ficar irregular uns lados maiores, outros menores. Até porque a grama não é cortada 100% retinha, né? Gente, eu amei o resultado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que o bolo ficou bonitinho, ficou fofo. Eu amei fazer, gente. Olha como ele ficou bonitinho. Ele ficou super delicadinho e lindo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.